Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem criar um cartão MBNet a partir da aplicação do MBW. Para isso o que vocês terão de fazer é começar por tocar ali onde diz cartões MBNet e se for a primeira vez a gerar o cartão vai-vos aparecer esta informação. Aqui o que é importante reter é que o valor que vocês definirem para este cartão virtual só vai ser transferido o valor correspondente ao valor da compra e em caso de cancelamento de cartão, seja por fraude ou por perda de validade e se vocês tiverem alguma devolução pendente, o valor dessa devolução será transferido para o cartão físico associado a este cartão virtual. Aqui em baixo vocês também podem perceber quais são os tipos de cartões que podem gerar a partir da aplicação do MBW depois é só tocarem aqui onde diz compreendi para começarem então a gerar o cartão. Para o vídeo eu vou utilizar por exemplo um cartão compra única que tem a validade máxima de 2 meses podem também utilizar várias compras que vai ter 12 meses ou então para pagamentos recorrentes que definem o valor mensal e que também tem duração de 12 meses. Agora eu vou colocar então um limite para este cartão virtual sendo que o mínimo é de 5€. depois é só tocar em continuar coloque aqui um descritivo para o cartão toque em continuar confirmo se está tudo ok e toque então em criar cartão marque o PIN do MBW e já está, já tenho aqui o cartão gerado vai aparecer o número de cartão aparece a validade e o CVV é tudo pelo vídeo de hoje espero ter ajudado até à próxima e tchau e tchau e tchau e tchau